Essa questão da carga tributária que recentemente vem sendo muito discutida depois que a CPMF não vingou e aí o governo federal discute a forma de criação de novos impostos para tentar recuperar as receitas federais. Nós vamos conversar com o secretário de governo Merlão Solano que até deu alguns detalhes aí na reportagem, mas está ao vivo aqui comigo e com a Livaldo. Bom dia secretário. Bom dia Nádia, bom dia Livaldo. Mas uma visita presidencial dessa vez a presidente Dilma no meio dessa crise política e econômica alvo de muitas críticas, mas hoje visitando uma obra estruturante importante que passa pelo Piauí, que é a Transnordeste e mais tarde conversando também com os empresários do Piauí. Naturalmente temas como esse vão ser colocados em pauta. Qual a expectativa dessa vez para essa visita presidencial? Eu tenho uma boa expectativa. De fato você falou há uma crise, nessa crise existe, ela tem componentes bem diferentes de crises anteriores. Ela hoje eu vejo que tem um componente político mais forte do que o componente econômico, embora eu não esteja aqui para negar que há uma crise econômica também. O desemprego era 4,5% em dezembro, hoje está em 7,5%, em torno de 8, 7, 7,5%. Mas nós encontramos em 13% aproximadamente. A inflação está em 8, 8,5%, nós encontramos em 12, mais de 12 a inflação. Mas a expectativa era que chegasse no máximo 5, pois é, exatamente. Então, é, mas neste momento, quando anualizada, nos últimos dois meses já há uma tendência de baixa, o que nos possibilita terminar o ano com menos, que isso aí que você falou, e projetar o ano de 2016 com ela chegando em torno de 6%. Mas há uma crise. Diferente também pelo fato de que durante uma crise a presidente pode vir ao Piauí e visitar a obra estruturante da magnitude como da que você falou, da transnordestina. Veja que a última grande obra de estrutura no Piauí já completou 45 anos, a Barragem de Boa Esperança. E ela poderia ainda ter escolhido visitar outra, o Parque Eólico. O Barragem de Boa Esperança produz 250 megawatts. No dia 29, agora já vai ser inaugurada uma primeira etapa do Parque Eólico da Serra do Araripa, que já produz cerca de 1.200 megawatts. Ou seja, são mais de quatro barragens de Boa Esperança. E o que está em andamento lá para terminar até o ano que vem, vai nos elevar para 2.500 megawatts. Ou seja, para 10 barragens de Boa Esperança. Em Marcolândia, né? Pois é, naquela região. Então, até nisso a crise é diferente. Durante uma crise, uma presidente da Eburgo pode vir ao Piauí e visitar obras estruturantes dessa magnitude. Mas o governo federal está em dia com o Piauí, na sua avaliação, secretário? Está em dia com o Brasil todo e com o Piauí também. Veja que o Piauí, nos últimos 12 anos, Elivaldo, foi um dos estados que cresceu acima da média. Esse crescimento resultou fortemente de investimentos do setor público. Na recuperação da infraestrutura de estradas, nos investimentos na área de energia. O Piauí tinha cerca de 600 mil pontos de consumo de energia elétrica em 2003. Hoje tem mais de 1 milhão e 300 mil. E os investimentos continuam. Agora, precisa se acelerar. Não só em geração, mas em transmissão, subtransmissão e em distribuição. A gente fala desses grandes investimentos. A presidente vai à região de Paulo Sano, que fica no semiárido do Piauí, vai visitar uma grande obra. No entanto, é uma região ainda muito pobre, como todo o semiárido do Piauí, que ainda sofre com muitos problemas estruturantes. Tem gente que não tem água ainda, tem gente que não tem energia, secretário. Então, como o senhor fala dessa questão da energia, dos investimentos que foram feitos, mas, por exemplo, luz para todos, que evoluiu, mas não chegou a todo mundo. O governo federal continua de olho nisso? Continua, continua. A ação do governo tem que olhar para vários aspectos. De um lado, na área da infraestrutura, como a estrada começa a ferrovia, ela vai propiciar um crescimento acelerado da nossa economia naquelas duas regiões. No semiárido, por exemplo, em torno dos minérios, que vai gerar muitos empregos. E no cerrado, vai alavancar que a nossa agropecuária, que hoje é muito centrada na agricultura de grãos, concentre no Piauí também uma agroindústria forte no sentido de transformar o nosso grão em proteína animal. Ou seja, produzir, por exemplo, frangos, desenvolver uma agricultura de suínos. E a ferrovia vai possibilitar transporte barato para levar para o restante do Brasil e para o mundo, através de dois grandes postos. E, além disso, tem programas como esse a que você se referiu. O Luz para Todos já levou energia para mais de 150 mil famílias. A meta era 149 mil e 900. Este trabalho continua, há um resíduo aí de cerca de 20 mil famílias a serem atendidas, de modo que eu vejo como um dos programas que mostra que houve um governo que, num dado momento, procurou compatibilizar investimentos na área da economia com investimentos na área social, para que a população participe de maneira mais intensa dos frutos do crescimento. Ok, nós conversamos com o secretário de governo, Merlong Solano, que hoje acompanha mais uma visita presidencial. O presidente Dilma Rousseff, como a gente já falou, chega por volta de 11h45 à cidade de Araripina, em Pernambuco. Pousa lá, depois de helicóptero, vai até a Serra Vermelha, no interior de Paulistana, a cerca de 40 quilômetros da cidade de Paulistana. A equipe da TV Cidade Verde, claro, vai acompanhar todos os detalhes da visita da presidente Dilma, tanto em Paulistana, quanto aqui em Teresina. Muito obrigada, secretário. Um bom dia. Bom dia. E aqui em Teresina, o diálogo com os movimentos sociais e com os empresários, para que a presidente ouça as opiniões e também fale o que ela está pensando. Ok. Elivaldo, vocês estão muito parecidos hoje, né? Pois é. Vamos à última de hoje. O nome de preto, né, Elivaldo? Combinaram, né? Vamos à última de hoje, Elivaldo. Renato, ontem à tarde, o governador Wellington Dias recebeu no Palácio de Karnak o líder do PMDB na Assembleia, deputado João Madson Nogueira. Mas o assunto não foi bem em torno de articulações políticas, parlamentares. João Madson foi, como presidente da Associação Piauíse dos Criadores de Zebu, tratar de questões relacionadas à SPOAP agora no final do ano e, principalmente, buscar junto ao governo do Estado o apoio para que se estabeleça uma legislação que proteja a bacia leiteira do Piauí em relação a produtos que concorrem de forma até predatória e que vêm de outros estados. Dá uma protegida maior e estimular a produção leiteira do Piauí. Ele saiu de lá muito satisfeito, o PMDBista João Madson. E não poderia ser diferente. Ele também fez um agrado ao governador Wellington Dias. Ele levou uma cesta de produtos do seu laticínio aqui em Teresina. Então não deixou de ser também uma conversa regada a queijos e ricotas. Aí a conversa flui, né? Eu quero saber se fluiu para a política. Na política, o que se soube no final desse encontro é que o PMDB está, cada dia, a maior parte do partido, o maior segmento do partido está apoiando o governo do Estado. Ou seja, está na base governista. Embora sem indicação de cargos, composição e tudo mais, mas o apoio na Assembleia Legislativa, hoje eu diria, Nádia, que 90% do PMDB está na base governista. E que dificilmente haverá reunião do governador na próxima semana. Expectativa da visita presidencial no jornal do Piauí. Com o Amadeu e a Eli. E a gente se encontra lá. Já, já na coluna Tempo Real no Cidade Verde.com. Bom final de semana para você, tá bom? Ah, para você também. Bom final de semana. Até segunda aqui. Segunda estaremos aqui. Bom final. Obrigado. Tomase it.